E se vocês conseguirem o milho mais duro um pouquinho, fica melhor, tá? Essa aqui eu fiz ficou bem cremoso, ok? Então, o milho mais mole, eu coloquei leitininho, mas o outro mais duro é melhor. Oi, pessoal! Tudo bem? Bom, hoje eu vou tentar fazer uma pamonha. Eu acho que vai dar certo, porque eu já vi fazendo. E o milho, ele é bem amarelinho, mas na filmagem tá parecendo branco, né? Claro. Eu tirei um pouco dos cabelos, né? Dos cabelinhos do milho aqui. E vou cortar agora e bater no liquidificador. Agora, gente, eu estou cortando ele. Depois eu vou bater, né? Passar ele por uma peneira e continuar o processo, ok? Agora, gente, depois de batida a massa, eu vou passar nessa peneira aqui. É uma peneira grande, mas é o que vocês tiverem em casa, né? A gente passa, coa a massa. Agora tem que colocar a mão. Eu estou fazendo pra mim aqui, mas se vocês forem fazer pra mais pessoas, né? Coloca uma luva e tal. Aqui eu estou fazendo pra mim. É porque o lugar que eu compro a pamonha é um supermercado. E o queijo vem bem pequenininho. É uma tirinha mesmo. E eu tenho um queijo que eu comprei da Serra da Canastra, em Minas. Eu comprei aqui na minha cidade mesmo. E eu vou colocar, como diz meu pai, muito queijo, né? Ele gosta com muito queijo. E aí, eu não sei quantas vão dar, umas três, essas aqui, quatro. Não tem a palha, não, tá? A palha do milho, não. O que eu comprei foi bandejinha. Eu bati, né? Ao invés de ralar, ou comer pouco, né? Eu acho mais prático. Essas pessoas que fazem pamonha, elas têm essas máquinas, né? Pamonha, tá tudo bem preparado. Então, onde eu trabalho, até tem uma pessoa que vende. Mas eu comprei uma vez, não gostei. Ela não tem tempero. E... Eu gosto de doce, né? Mas mesmo assim, eu não tenho tempero. Queijo, não tinha nada. Era nada, zero mesmo. Então, ontem mesmo ela me ofereceu. Mas eu agradeci. E pensei, ah, agora vou fazer em casa. Do jeito que eu quero. Vamos ver, gente, como vai ficar depois. Ok? Gente, a massa, ó, não tá assim... Tá um pouquinho ralo, né? Pra bater, eu tive que colocar um pouquinho de água. E... Ou de leite, né? Se vocês tiverem. Como eu não tomo leite, então, eu tenho leite em pó aqui. Mas eu vou colocar. Um pouquinho de sal. É uma pitadinha só, tá? Vou até... Tirar esse excesso aqui. Coloquei a pitadinha de sal. Agora eu vou colocar leite ninho. Que é o que eu tenho. Uma colher bem cheia. Duas. Vou colocar três colheres. Bem cheia. Ok? Agora eu vou colocar açúcar, gente. Uma. Duas. Vou colocar três e experimentar. Eu coloquei mais duas colheres de leite, gente. Tipo, leite ninho. Porque... A massa tá assim... Mais rala. O milho não tava assim ruim. Agora eu derreti... Uma colher bem cheia e meia de manteiga de leite. Essas manteigas de leite extra. Tá? Quem tem quem usa margarina, pode fazer com margarina também. A mesma quantidade. Mexer, né? Olha. Se fosse pra palha, ela estaria rala, né? Tinha que... Engrossar mais um pouquinho. Como eu vou colocar no saquinho... Então no saquinho ela não se perde, né? Não... Desmancha na água. Um saquinho plástico. Certo? Como eu tô mexendo com a mão e filmando com a outra... Aí eu vou colocar no saquinho e depois eu mostro. Já coloquei a água esquentar. Cozinhar igual em Maria, né? Igual... São feitas pamunhas mesmo. Então a gente tem o poder, assim, de fazer em casa, né? Poucas pessoas é bom que a gente faz. Mata à vontade, né? Come do jeito que você gosta. Certo? Agora, gente, ó... Vem a melhor parte, né? Que é o queijo. Esse queijo que eu comprei. Queijo da canastra. Tá? De Minas Gerais. Então eu vou colocar fatias bem generosas. Cortar mais fino porque ele cozinha melhor, né? E colocando na minha pamonha. Hum... Vai ficar muito bom, né? Olha, gente. Eu cortei a fatia bem grande, né? E piquei ela porque eu achei melhor, assim. Quebrei, né? O queijo, ó. Aí eu distribuo nas duas partes. Né? Olha. Tem uma aqui. Já cozinhando. Não vai ficar assim bonito. É igual fica na palha, né, gente? Mas... É... O gosto, né? É incrível. Gente, eu fiz... Deram cinco pamonhas, tá? Elas vão ser bem grandes. Bem grandinhos mesmo. Coloquei elas cozinhar, né? Agora eu vou... Coloquei a última aqui agora. Eu vou... Colocar uma tampa. Tampa. Não tampar de tudo. Deixar um pouquinho... O vapor sair. E... Deixar elas cozinhar. Depois que elas estiverem prontas... Aí eu mostro pra vocês e falo como ficou o gosto. Tá? Quem gosta de fazer... Cozinhar as coisas em casa, né? É assim, bem tranquilo pra fazer. Vai sujando ali. Eu fui limpando e... Rapidinho... Eu... Terminei agora. Ok, gente? Depois eu volto pra mostrar pra vocês como que elas ficaram. Certo? Pessoal, elas cozinharam. Agora tá bem quente. Aí eu fiz um furinho, né? Aqui pra sair o vapor. E agora... Conforme elas... Fica bem molinha, ó. Conforme ela vai endurecendo, né? Vai esfriando. Ai, tá quente. Nossa. Vai endurecendo. Aí você vai moldando ela, ó. Gente, eu comi uma quente. Apesar que quente, eu não gosto. Belinha. Apesar que quente, eu não gosto. É... Eu gosto dela já fria. E... E ela ficou assim gostosa. Aí depois, quando esfriar... Aí eu falo pra vocês. Como que ficou, tá? Assim, ó. Porque não tinha palha, né? Como que a gente vai fazer sem a palha? Então é uma solução aí do saquinho, tá? Oi, gente. Elas esfriaram um pouco e... Eu fiz quatro. Só que elas ficaram bem grandes. Olha, é pesada. Tá? É... Elas não ficam assim bonitas, igual na palha, né? Essa aqui é... Pamonha de granja. A pamonha que é empira é a da palha. Essa é a de granja. Olha, mas eu experimentei uma ali quentinha ainda. Coloquei bastante queijo, né? Igual eu falei pra vocês no início. Ela ficou gostosa. É... Na falta da palha, né? A gente pode... Vocês enchem, né? Assim, o saquinho. Eu coloquei uma marria, assim, não apertado. Um pouco mais leve, né? E deixei um pouco de espaço aqui, ó. Pra... Pra ar. Tá? Amarra... Pra frente o nozinho. E dá um nó. É... E depois de fria... Elas na panela, elas aumentam, sabe? Elas sobem. Aí... É... Conforme... O saquinho fica bem pra cima, assim, ó. Cheio de ar. Aí pode dar uma espetadinha com agulha... Pra sair aquele ar. Tá? Depois que eu tirei de lá, ó. Eu furei mais, né? E deixei esfriar. Agora tá... Marninha. Vou comer uma, né? Já comi uma. Quente. Agora eu vou ver essas mais frias. Depois da noite, quando eu voltar do trabalho... Aí eu experimento pra ver como que ficou. Porque aí o tempero já... Acentua mais, né? Essa pamonha, gente... Sendo... Eu chamei de pamonha de granja, né? Porque ela não tem a palha do milho. Comprei as bandejinhas, né? Duas bandejinhas... E deu quatro pamonhas grandes. E... Então, ela... O sabor da outra, que é caipira, é melhor. Tudo que é caipira, o sabor é muito melhor, né? Então, essa é... Como se fosse, assim, de granja. Então, ela não tem o sabor que a palha deixa. Mas fica muito boa também. Coloquei bastante queijo. Queijo mineiro mesmo. Então, é isso, pessoal. Comprei da bandejinha, né? Cortei, ralei. Tirei o cabelinho do milho. Ralei, não. É... Bati no liquidificador e coei. E fui colocando os ingredientes, né? Pra ver como ficava. Ficou até que legal.